Diz assim Sonhei que eu dirigia o carro Dirigir o carro é destino É o que rapaz? Destino Dedé É o que rapaz? É dedé Destino Dirigir o carro Se alguém estiver dirigindo o seu carro Alguém está dirigindo o seu destino Se você está dirigindo o seu carro Então é vivendo Eu sonhei que dirigia o carro do meu primo Primo é família É genética Primo está sempre ligado à genética Veja aí, sonhar com o primo Jóiço de Assis Com a mãe dele Porém, eu não conseguia dirigir direito Então não consegui dirigir direito É não conseguir Admir Administrar a vida É Dirigir é viver Dirigir bem é viver bem Dirigir enfrentando buracos e passando É enfrentando as dificuldades Dirigir com o carro quebrado É destino quebrado Dirigir mal é controlar mal as coisas Mas aí vem mais Tome Porém, eu consegui dirigir Eu não conseguia dirigir direito E eu perdi o controle Mas eu conseguia puxar o freio de mão Então perder o controle É mais importante a direção do que a velholó O que rapaz? A velholó Então Perder o controle dirigindo Está ligado A perder a administração da vida Mas eu conseguia puxar o freio de mão Então você conseguia Para tentar controlar o carro Mas Mas não gosto muito dela Não entendi É da mãe Da prima Dirigindo o carro Você conseguia parar o carro Sonhar com o carro sem freio É destino desordenado É Sem controle Sonhar sem direção Já está dizendo Sem Didi Sem o que rapaz? Sem Didi Sonhar sem freio É sem controle É Agora eu quero saber Você conseguiu Conseguiu parar o carro? Conseguiu puxar o freio de mão? Hein? Se você conseguiu puxar o freio de mão Então você acabou conseguindo Controlar o carro Se você não conseguiu Então o carro está descontrolado O carro é a sua vida Alguém sendo atropelado com o carro Peraí Já é outra coisa Peraí Sim, pastor Eu conseguia parar o carro Então parar o carro É controlar o destino É A Bíblia não diz, né? Quem controla a sua língua Quem controla a boca dos cavalos Controla Quem controla a sua língua Controla toda a sua vida Então É Dirigir meu carro Má É Dirigir meu Mal O carro É má administração na vida Sim, é Dirigir bem Boa administração Carro potente Vida potente Carro quebrado Vida quebrada Carro sem força Vida sem força Carro apertado Vida apertada Destino apertado Situação apertada Carro poderoso Não tem nada melhor Do que você dirigir um carro potente Pode ser velho como for Mas um carro potente É bom demais Você pisa Destino potente É destino potente Vai perguntando mais? Vai, vai E roubando o carro Você roubando o carro Ou alguém roubando de você Parou o carro Retomou o controle Sim Exato Ou seja A pessoa está dirigindo o carro O carro está faltando freio Ou direção E ele conseguiu controlar Então A tribulação Ele acaba conseguindo controlar O seu destino O carro é o seu destino Ou sua capacidade Né? É É roubando Alguém roubando o carro de você É roubando o seu dedé É o que rapaz? Dedé Verde marinha Verde marinha Verde marinha É alguém roubando o seu destino É É Existe uma Interação entre você e seu carro Por isso você sonha Você dirigindo o seu carro Né? Acidente no carro Você tem que orar Para não ser acidente mesmo Mas pode ser desencontro Né? É Aí tem que ver E um cachorro sendo atropelado pelo carro Ou seja Tem que saber Quem é que atropelou o carro Você ou um outro carro Quem era o cachorro? Né? É Uma criança No carro também Era de Ele olhava para trás E eu via o carro E me sentia aliviada Pronto Então é um controle Criança é sentimento Depende do tamanho da criança Se você conseguiu controlar o carro Vai conseguir controlar a vida Né? O carro sendo roubado É o destino da pessoa sendo roubada O poder É a capacidade da pessoa sendo roubada É Seu carro é você Eu gosto de carro de malha grande E é? É É Outro carro Cachorro de estimação O seu cachorro de estimação é você Sonhar que um carro Atropelou seu cachorro de estimação Significa Choque na vida Algum tipo de desencontro Amoroso Ou amizade O cachorro de estimação nos sonhos É você O seu gato Miam, 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 miam É você É você em termos de pessoa mesmo É Então Tudo que um animal de estimação sofrer É uma possibilidade do dono Está ou irá sofrer Então um carro atropelando seu cachorro de estimação Significa que Algum choque de destino Atropelamento no mundo espiritual é choque de destino É Uma briga com o namorado Ou com o esposo É um atropelamento É Por isso que as pessoas dizem Rapaz Fulano me atropelou Falou tanta coisa Né Ó No mundo do inconsciente Né Eu tive a sensação que Ela queria me prejudicar Porque eu sabia que tenho medo de dirigir É E existe muita gente querendo prejudicar o outro nesse mundo Né E a cachorrinha morreu Escapou Então assim Evitar choque Briga com o marido Principalmente nesse mês É É um mês muito Muito perigoso para brigas Né É o Desde o dia 17 de julho Até o dia 24 de agosto São meses que acontecem muitos acidentes Tontura Veja aí Tá É Inclusive o dia 17 de agosto Judeu não faz nada Nem sexo faz É O dia 17 de julho Porque o mês de agosto começa em julho É O mês de agosto porque São dois meses que colocaram O de julho e de agosto Né Introduzido esse mês por causa de dois Imperadores Né Mas retratam tempos e estações Terríveis Então Está aí falado Sobre Sonhos Vamos para outro sonho Bora Falamos sobre o sonho De dirigir carro Né